é isso aí galera vamos fazer um novo registro aqui tá parecendo ser um galpão grandão uma grande alguma coisa assim uma escola a gente vai fazer o registro né um registro diferente hoje pra vocês vem com a gente que o lugar é bonito pra caramba não sei o lugar onde eu tô tô rodando e cheguei em algum lugar e tô gravando hoje eu vou estar mostrando pra vocês um galpão enorme que era um galpão né lugar é top demais muito bonito vai entrar aqui ó aqui nessa porteira e ele fica logo ali a frente o início dele o final fica lá no fundo muito grande e é isso aí pessoal fazer aquele pedido aqui pra vocês dar essa prestigiada no nosso canal se inscrevendo né curtindo a nosso conteúdo também é comentando a gente vai postando muita coisa boa diferente a gente já passou da marca de 600 vídeos e a ideia agora é atingir a marca de 700 vídeos né esse mês a gente completa dois anos de canal de um branco aqui agora porque já é quatro horas quatro e meia da tarde ainda nem o mozinho então estou muito também a cara já vai ficando bem bem cansado tomar uma água agora a dar uma hidratada e entrar gravando geral bora para o vídeo galera é isso aí pessoal vou mostrar para vocês parece um mega galpão né parecendo uma granja a gente vai mostrar para vocês hoje vamos lá pessoal não sei o que que é isso daqui mas é algo que já foi próspero não sei se é uma era uma fazenda estão vendo ali e a gente vai gravar para vocês e aí e aí pessoal o que eu acho que eu acho que é o telhado tem quer dizer tinha telhado pode ser um galpão e pode ser deixa eu ver é uma escola por exemplo pode ser uma escola também vamos ver o que é tão chegando tô até um meio de pisar nesse que você mata baixinho e quando escuta alguma com um barulhinho é cobra que na hora que passa ela ela sai correndo tá só pensa que cobra taca não a gente que invade o local dela mas na hora que a gente pisa logo logo ela vai embora ela vai embora não há nem tempo só quando pisa muito perto dela ela dá o bote será que foi isso aqui em a parede caiu ó caiu recente o telhado ali as telhas ficaram presas em cima ó parecia ser um galpão ó ó ó ó ó dê ó ó ó ó ó ó e aí comigo galera e aqui a gente tá dentro da ruína então vocês podem ver ó aqui o mato tomou conta de tudo tô achando que aqui é um galpão mega galpão que a ruína e consumiu tudo vamos lá vamos lá ali na parte final acho que ainda tem uma edificação ainda e é muito grande tá ó vai toda a vida com vários pilares poderia ser uma granja né eu tô achando que de repente era uma granja é porque é muito grande aí a grande geralmente elas são enormes para criar frango né e é bem alto também o teto pela altura do teto também e aí 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 eu falei para vocês ó pedaço de telha ainda agarrado e parece uma uma passarela e era uma grande mesmo tô achando que era e essa parte era mais baixa onde pegava o caimento do telhado aqui e aí e aí o que a parte final do gol pão Um monte de rebenta de cavalo aí O nome dessa brutinha É, vamos ver se tem entrada Por ali pra ir pro outro lado Aqui, ó De repente aqui era um alojamento Alguma coisa desse tipo Mas a tarraxadura aí, ó Daqui a pouco é essas paredes aqui que irão cair Vamos ver se a gente consegue acessar o outro lado Por aqui por trás É, por aqui dá certo, ó É, gente Cada buraco que a gente enfia, hein Aqui era a pia Pia não Tá aqui, né? Tô falando pia Banheirinho Bem esquisitinho, ó O sanitário Aqui nessa parte ainda tem telhado Aqui tinha um fogão de lenha, ó Tá vazio, menino Tá vazio, tá vazio Tá vazio, tá vazio Tá vazio, tá vazio Aqui, essa parte aqui é a parte do outro lado que não tem acesso Gente, aqui é mato puro Aqui é um outro compartimento Que eu não sei pra que que servia A gente tava do lado de lá, ó Não tem passagem do outro lado pra cá É independente Esse bicho, galera Vamos Tem que voltar pelo outro lado Porque esse lado aqui não dá Tá com bastante mato ali E eu não quero arriscar pisar naquele mato aí, não Porque é meio arriscado E é isso aí, pessoal Vamos começar a me despedir de vocês Isso foi o que a gente apresentou pra vocês hoje Eu tava aqui meio na dúvida, né O que seria isso aqui Mas agora dá pra Pra arriscar aqui E dizer que isso aqui era uma granja Então É uma granja, pessoal 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 É uma granja, pessoal